Lá, 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 lá Você já sabe qual é Eu sei que tu já fez bacanão Eu sei que tu já transou de ré Então não vem dar travar Porque eu já sou rajadão de fé Você já sabe qual é Eu sei que tu já fez bacanão Eu sei que tu já transou de ré Então não vem dar travar Eu já sou rajadão de fé Vem a fé pra poder me dar Hoje eu vou botar o pau na tua boca Vem a fé pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Vem a pé Pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Vem a pé Pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Se ela passar no baile eu fico com tesão Ela sarra na tropa sem deixar cair o copão Então me diz por que tão fode comigo Senta na piroca gemendo no meu ouvido Então me diz por que tu tá enruste no cozinho Se nós dois tá muito louco e tá chapado de boldinho Quer ficar de lista VIP Open Bar Camarim É só dar xota pro Didi Rogerim Então vem sentando e rebolando na minha pica Se eu vou com meus cria Tu tem que chamar tuas amiga Quer ralar tu rala E se quiser ficar tu fica Essa vai ser a melhor foda da tua vida Eu não quero saber aonde teu está Não me interessa se ele quer voltar Só me interessa quem é o primeiro da tropa